Aí galera, beleza? Tô de volta. Aí eu vou fazer o unboxing dos produtos envenenados. E vocês vejam depois, se vocês tiverem um produto original de saquinho, se tem alguma incongruência nesses aqui. Mas eu já vi isso aqui, ó, que esquisito. Ó, prestem bem atenção. Ó, olha o que tá. Tá mal colado, ó. Isso aqui não é normal. Já vi aqui, ó. Tá totalmente, né, improvisado, zoado. Ó como que é os produtos adulterados. Vou salvar a vida de vocês agora, hein, galera. Se vocês tiverem alguma máfia, alguma milícia, não gostam de vocês, esses piroquinhos aí, já se livra deles, ó. Pelo menos não vai morrer. Ó. Ó como que é o produto adulterado. Pra vocês verem a diferença, tá bom? Eu já sabia que era adulterado, mas eu não tinha como um meio de comparação. Aí eu comprei uma latinha. Essa latinha é original aqui, ó. Não é bom, não vai dar pra ver a diferença. Mas, enfim. Essa aqui é original. Ó, é oficial, foi feita pela fabricante. Não deu nenhum efeito colateral, não tinha veneninho nenhum ali. Tá, isso aqui não vai ser meio de comparação porque não é, né, não é saquinho. Mas, ó, aqui, ó. Esse aqui também já é adulterado. Eu tomei esse aqui hoje, ó. Foi esse ali que eu tomei. Vejam bem. Ó como que é um produto adulterado. Vocês estão olhando? Pega esse vídeo como base. Isso pode salvar a sua vida, tá, pessoal? Com esse crimezinho, merda aí, que não faz bosta nenhuma. Governo também, porcaria. É cada um por si. Ó, ó, ó. Tá adulterado. Não tem nem como dizer que não. Mas, eu vou dar a... Como que eu posso dizer? Bônus da dúvida pra vocês. Vocês podem ver um produto original. E me dizer... Quem quiser dizer no chat se é igual, não vê diferença nenhuma. Se não vê diferença nenhuma, né, só tomando pra saber. Isso é muito perigoso. Mas, enfim. Tá aí, ó. Produto falsificado. Ó, ó. Ó, colagem vagabunda. Dá pra ver que foi feito depois. Pegaram o original e adulteraram, cara. Colocaram um veneninho ali e fecharam. Só não contavam que... É, tava óbvio demais, né? Tá aí, ó. Joia? Quem quiser comprar monetização, melhor dizendo, tem um canal de mil inscritos. Tu precisa de horas? Quer comprar? É... Horas. Eu tenho o setup pra isso. Tu só vai gastar... Ali, basicamente, pelo meu serviço e pouquinho da energia. Eu não vou cobrar muito caro, não. Aí você pode pedir aos poucos. Você pode pedir tudo. Aí a gente vê um preço legal aí. Beleza? Querem comprar horas? Compre. Mas é isso. Não querem também? Porque, né? Vocês só querem se preocupar se a milícia da tua... Né? Do teu bairro não quer te matar. Então não compre nada. Só sobreviva. Mas... Faça um favor e espalhe este vídeo, comprovando que tentaram me envenenar e saiu um pelotinho esquisito, cara. Esse pelotinho é veneno. Tá bom? Tomem cuidado com vocês e sua família com os produtos que vocês compram da milícia. Tá? Eles podem estar envenenando todos vocês. Juntos para um Brasil melhor. É nóis. Valeu.